E aí galera, somos a banda Bagri Velho, estamos de volta ativa nesse 2015, formação nova, som novo, e é isso, eu sou o João Felipe Prochac, sou o vocalista da banda. Eu sou o Luciano Cardoso, baixista da banda. Gabriel Mazon, guitarrista. José Zander, baterista. João Henrique, guitarrista. Então galera, a nossa banda surgiu em 2014, lá por fevereiro, a gente conseguiu fazer alguns shows, algumas apresentações aí que foram fodas pra caralho, agradecer a toda a galera que rolou nos shows, toda a galera que fez os eventos aí, que foram bastante pessoas, a gente fez várias amizades também, agradecer por tudo. Os integrantes novos, falem alguma coisa aí? Então, eu sou baterista da banda, como já disse, e tive a oportunidade de ver o Espiar tocar algumas vezes, e quando conheci o João, ele me contou dos problemas, falou que tinha parado com a banda e me chamou se eu podia ajudar e tal. E claro que eu aceitei, curto o som, agora a gente tá dando uma mudada de som, espero que as pessoas gostem e tal, e quem quiser curtir nossa página, que é Bagri Velho, Bagri Velho na verdade, e no Facebook e tal. E a gente, a força de vocês é sempre bem-vindo aí, é isso aí, tô fechado com vocês agora. Valeu, eu sou Gabriel Amazon, eu sou o guitarrista, entrei em dezembro com o pedido do João, cara, agradecer em especial a banda e o João, porque é um cara que eu já trabalhei algumas vezes em algumas bandas que já participei com ele em projetos. E o cara é foda pra caralho, velho, e eu só tenho a agradecer a ele aí, o pessoal que concordou com a minha entrada na banda, né, a gente agora vai tentar dar uma musicalidade um pouco mais crítica à banda, um pouco mais rígida, que é algo que a gente já tinha, que eles já tinham, porém agora a gente vai realmente botar fundo nisso aí. E vamos dar o melhor que a gente puder, cara, e eu vou, como guitarrista, botar o melhor que eu puder também dentro da banda, valeu? Obrigadão, Mazumbo. Fico muito agradecido também de vocês dois aceitarem esse convite, vestirem a peita da banda. E focar nisso, porque é o que a gente queria desde o começo, a gente não queria apenas uma banda, e sim uma família, amigos, com isso. Gravaremos também a nossa primeira single esse ano, daqui um mês, dois meses, vai estar pronta pra vocês ouvirem e baixarem lá, e vocês pirarem e baterem a cabeça. Acho que é isso, galera, valeu, obrigado a todos que vão dar essa força e já estão dando pra banda Bagri Velho, e é isso, valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.